Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E você sabe quais são as 10 redes sociais mais acessadas e que foram mais acessadas e estão sendo também mais acessadas em 2019? Se você não sabe e quer saber, então vem comigo que eu vou te mostrar aqui no computador. Eu fiz uma pesquisa num site aqui para mim ter uma ideia e também está mostrando para vocês quais são as 10 redes sociais mais acessadas deste ano. E eu já convido você a comentar na descrição do vídeo se você concorda também com essa pesquisa ou não. E eu também vou deixar aqui, vou estar vendo e dando o meu comentário sobre essa pesquisa. Beleza? Vamos lá. Acaba gravar aqui a tela então. 3, 2, 1. Gravando. Então vamos lá pessoal. Bom, já estou aqui no site. Vamos lá para as 10 redes sociais então aqui. Começando pelas 10 redes sociais. Tem mais algumas abaixo, mas eu vou focar nas 10 redes sociais mais acessadas deste ano. Começando pelo Snapchat. Snapchat muitas pessoas conhecem e ele ficou conhecido muito, ficou muito popular por adolescentes e algumas marcas que utilizam. Então o Snapchat, uma rede social de fotos e tudo mais, aparece na décima colocação. Aqui logo abaixo temos o Skype. Então o Skype, para quem muitas empresas utilizam e pessoas também bastante, para áudios, vídeos, conversação e tudo mais. Uma rede social realmente que muitas pessoas utilizam. Concordo também plenamente nessa posição que está. O LinkedIn é uma rede social que cresceu bastante na oitava posição. Então pegando a oitava posição, o LinkedIn realmente é uma posição. O LinkedIn era muito conhecido por pessoas que buscavam emprego, trabalhos e tudo mais. Ou para estar divulgando seus trabalhos. E como diz aqui, currículos online e tudo mais. Mas também abriu muito mais o seu leque. Então muitas pessoas estão utilizando, vendo conversações, muito mais. Por isso está na oitava posição e realmente é uma rede social que condiz com a posição que está. Vamos para a próxima, que é o Google+, sétima posição. Bom, aqui nesse comentário já diz, né? Apesar de ela já não estar sendo mais continuada em abril de 2019. Ou seja, não existe mais essa rede social Google+. Então eu acho que sétima colocação é meio forte até, sei lá. Para o Google+, estar indo em sétima posição. Sendo que desde de abril ele não está mais funcionando, né? Mas era uma rede social muito forte, pois trabalhava com posts, imagens e podiam vincular com o YouTube, né? Mas enfim, está em sétima colocação. Sexta colocação, então o Twitter que condiz com a posição, sim. Porque tem muitas pessoas que utilizam essa rede social, o Twitter também. Logo acima, então, na quinta posição, o Instagram. Instagram, eu acho assim, uma rede social que cresce cada vez mais, junto com o Facebook. E é uma rede social que eu acho que pode estar em uma posição melhor, mas não está no momento agora, seguindo nessa pesquisa. Mas eu acredito que vai subir mais, talvez até final do ano ou 2020, e esteja bem mais acima nessa colocação. Vamos para a próxima aqui, quarta colocação, ou WhatsApp. O WhatsApp realmente também, ele tem com certeza uma posição muito boa, muito importante, porque todo mundo anda com o celular na mão e está sempre recebendo as notificações muito rápidas no celular. Então, é uma rede social que, claro, cresceu e é muito forte. E condiz com a posição que está. Terceira, então, posição, o Facebook Messenger. Eu acho que o Messenger, talvez poderia estar na quarta e não na terceira, e o WhatsApp na terceira, mas enfim. Beleza, então, terceira colocação, o Facebook Messenger, tá? E segunda colocação, o YouTube. Com certeza, claramente, o YouTube cresce cada vez mais. Seus investimentos são muito altos. E muitos participantes, muitas pessoas estão participando no YouTube. O diferencial do YouTube é que ele tem, além das pessoas poderem ver vídeos, ouvir músicas, ele também pode disponibilizar a área para você fazer muitas pesquisas. Muitas pessoas aprendem muitas coisas no YouTube, né? Então, é condiz realmente com a segunda posição, porque cresce cada vez mais. E também é uma rede social muito fundamental hoje, no meu ponto de vista, para as pessoas. Em primeiro lugar, então, eu digo que está se mantendo o Facebook. O Facebook, diferente do YouTube, a conversação, as pessoas entram mais em contato umas com as outras no Facebook, mas ainda não tem a área de pesquisa e tal, não é o foco do Facebook. Então, por isso, ele ganha, então, nesse quesito do YouTube, pela conversação entre pessoas, que é mais prático do que o YouTube, mas não tem a questão de pesquisa, que o YouTube tenta aí se diferenciar. Então, as duas estão ali. Primeiro e segundo, realmente, condiz com o que está com essas posições em cada uma dessas redes sociais. Bom, para você que deve estar se perguntando, cadê o Pinterest, né? Beleza, então, tá. Ele está em décimo primeiro, pessoal. Mas, como o vídeo é sobre as dez primeiras, então, eu não coloquei ele, mas ele está aqui em décima primeira posição. Beleza, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. Estou sempre fazendo vídeos de redes sociais, marketing e tudo mais. E, se você gosta dessa área, então, já se inscreve, deixa seu like, ative as notificações para receber em primeira mão os vídeos que eu acabo fazendo toda semana. Toda semana, lembrando, tem vídeos novos, pessoal. Beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.